O meu nome é Ulisses Deadline e eu peço que vós entrem em comunicação comigo aqui, espírito. Seja de onde vós estiver, se comunique comigo, saia de onde estiver, porque eu sei que vós está aqui e pretende se comunicar comigo. Apareça aqui agora! A CIDADE NO BRASIL 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 E eu espero conseguir... Parece que vem coisa na minha cabeça aqui. Eu estou dessa forma, tá pessoal? Vocês me desculpem aí. Mas eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir algo pra vocês. Nós, o que eu digo sou eu e vocês. Porque vocês estão presentes aqui comigo são as únicas coisas que eu tenho presente nesse momento e que me acompanham. Aliás, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, ok? Bom, aperte os cintos aí porque aqui é invocação do mal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A CIDADE NO BRASIL Cheiro forte aqui, hein? Opa! Hum, parece ser abelha também. Mas tá um cheiro bem forte aqui, hein pessoal? Eu senti um cheiro forte aqui, hein? Estranho isso, cara? Se não for nenhum animal morto aí... Eu senti um odor bem forte aqui nessa parte aqui, ó. Nessa parte. Ai, ai, ai... É abelha sim, é abelha, 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 opa, 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 opa. Deixa ela sentar lá, olha lá. Vou pegar ela. Você é louco, cara? Ali onde tem outra, ó. Marimbondo das monstronas. Houve algo ali dentro, tá pessoal? Que me chamou atenção. Mas assim que eu entrar eu vou direto lá. Ok? Só quero dar uma olhadinha pra cá que eu tinha escutado algo aqui, ó. Eu peço licença aqui do local. Cara, é impressionante. Faz dias que eu gravei aqui, pessoal. Isso aqui parece estar úmido, ó. Olha isso, cara. Olha isso, ó. Opa, eu tô escutando algo pra cá, já. Já volto aqui, ó. Cara, esse lugar me dá um arrepio que vocês estão... Vocês não tem noção do jeito que eu já tô arrepiado. Ó. Você é louco. Opa. Opa, vocês viram mexendo aqui? Opa. Rapaz, eu vi algo aqui, hein. Cara, eu tô arrepiado de até as canelas, pessoal. Vocês não tem noção. Bom, eu acredito que parece que aquelas abelhas já saíram daqui. Deixa eu ver aqui, hein. É, realmente, ó. Eu vim direto aqui, pessoal. Porque eu escutei algo aqui, entendeu? Então eu vim rápido. Mais rápido que eu pude. Você é louco, mano. Esse lugar é obscuro, sem dúvida. Mas algo tava aqui, ó. Do lado. Eu não sei se eu vi o que que eu vi ali, o que que foi que estava ali. Opa. É, né. Tô que vocês curtem que eu venho gravar aqui, cara. Porque o que eu tô passando aqui já tá me doendo o estômago, pessoal. Como pode, cara? Começar um vídeo assim já com dor no estômago. Eu me enruguei inteiro agora. Ah, tô um pouco mais tranquilo nesse momento. Mas o sentimento foi forte aqui. Olha isso. Nunca tinha visto isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. É uma rosa, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Sério. Quantos anos faz que eu gravo aqui nesse local? Nunca tinha visto isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem acabamento de ferro. Eu não posso nem mexer muito que ele já tá estraçalhando. Tá caindo os pedaços, as pétalas. Olha isso aqui, ó. É uma rosa de papel. Isso aqui é ferro. Isso aqui é ferro. Ah, você é louco, cara. Pô, impressionante, hein? A lanterna de teste eu tenho que abaixar muito a cabeça pra clarear na altura da mão aqui, ó. Geralmente ela fica assim, ó. Na horizontal e pra abaixar aqui. Pra que não fique reluzindo com essa lanterna grande, ok, pessoal? Cara, que estranho. Tá deixando aqui, ó. Certo. Olha isso. Vou estar deixando aqui porque... Olha o que aconteceu aqui nesse lugar. Olha isso, ó. Parece que foi mordido, ó. O que havia aqui da última vez. Olha o jeito que ficou o papel, cara. É... Você é louco. Existe algo aqui que já sentiu minha presença. Mas eu... Opa. Mas eu peço nesse momento que se aproxime de mim aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. O que há aqui no local? Eu senti o teu odor assim que eu entrei ali. E eu me arrepiei bastante aqui, pessoal. Então se comunique comigo aqui, espírito. Escutei pra cá. Eu escutei pra cá. Umas coisas aqui estão me chamando atenção, hein, pessoal. Muito estranho, tá? E o que eu vi logo de cara aqui... Começou a doer minhas costas agora. Foi isso aqui, ó. Não, não, não. Rapaz... Isso aqui pertence? A alguém que está aqui? Eu vou perguntar mais uma vez. Isso aqui pertence a alguém que está aqui? Eu sei que voz já está me ouvindo. Eu sei que muito bizarro. Isso é tudo bizarro. É isso? Eu senti algo pra cá, hein, pessoal? Eu senti algo pra cá nesse momento Ai, minha nossa É vós que está isso aqui próximo a mim? Vocês ficam quietinhos aí, hein, abelhas? Eu espero que há aqui no local Não venha fazer nada aqui Em relação a essas abelhas aí, cara Porque eu não tô legal pra tomar umas ferroadas de abelha aqui, não Mas se aproxime de mim o que há aqui no local Escuta, escuta, escuta Olha isso, pessoal, dá uma olhada Olha isso, cara, impressionante Impressionante, pessoal, olha aqui, olha aqui Olha isso, olha isso, cara Você é louco? Minha nossa Cara do céu, minha nossa Ok? Quem é que está aqui? Diga pra mim quem é que está aqui nesse momento Cara, meu estômago agora revirou de uma vez Vocês não têm noção Vocês não têm noção, cara Meu estômago revirou de uma vez aqui agora Ah, você é louco? Eu tô subindo a tua escandela, cara Certo, eu sou a cor de vulga, cara Você não tem noção Eu vou estar fazendo o seguinte Eu trouxe isso aqui Certo Eu vou estar deixando ali E pegar o temper Que está aqui fora Opa E olha aqui, hoje tem abelha aqui Cara, vocês acham que é fácil que eu passo aqui atrás da porta Abelha aqui, ó Morimbondo, que vocês falam Tá um odor forte aqui nesse lugar aqui, hein A dark side eu deixei bem lá longe Tá mais lá longe Você é louco? Nojo Cara, é sério, pessoal Tem um gosto horrível na boca Fedido Tive que mexer aqui, ó Por causa da areia lá Que tava diferenciando Não sei onde eu deixo isso aqui Pera aí Geralmente quando eu vou colocar aqui, ó Ele cai, cara Bom, não caiu Ótimo Aí Clareando lá Vou colocar aqui pra vocês Espero que esteja pegando tudo aí Deixa eu ver mais uma coisa aqui, pessoal Boa Sentimento horrível, cara Vocês vão ter noção, cara Eu não sei se ele vai pegar a vela aqui ao chão Talvez até mude a posição aí Do que pega uma câmera Ok? Ok 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 Tchau, tchau. 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 Eu te abro a porta de entrada nesse lugar, aqui neste círculo. Tchau. Tchau. Eu espero que esteja pegando aí pra vocês, ok, pessoal? E nesse momento... Eu conjuro o que há aqui no local para entrar em comunicação comigo nesse exato momento. Ok? Tá pegando legal aí, certo? Tchau. 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 Apareça aqui, agora. Tchau. Cara, que um dono forte aqui, pessoal! Cara, que um dono forte! Cara, eu me senti com uma alma, pessoal! Eu me senti mal! Eu me senti mal! Eu me senti mal! Eu me senti mal! Opa! Ai, minha nossa! Cara, o odor tá muito forte aqui, pessoal! Tá um odor muito forte aqui! Ai, minha nossa! Tá um odor muito forte aqui! Ai, minha nossa! Apareça aqui, espírito! Por que eu te repreendo? Da direita para a esquerda! Cara do céu! Olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu! Olha isso, fórum, cara! Olha isso! Cara, eu tô impressionado! Eu tô impressionado! Olha isso, cara! Olha isso de onde veio vela aqui atrás, cara! É impressionante, pessoal! Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, cara! Cara do céu! Ih, parece que tá úmido de novo lá! Olha lá! Olha isso, pessoal! Parece que tá úmido de novo lá, ó! Olha lá, ó! Espero que a câmera esteja pegando lá, ó! Cara do céu! Eu tô sentindo um cheiro forte aqui agora! Muito estranho, cara! Eu nunca tinha sentido aqui, mas parece um cheiro de perfume! Tava um odor forte aqui no lugar, pessoal! Mas eu tô sentindo um cheiro de perfume agora! Ah! 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 Nossa, olha isso! As velas aqui caíram! Olha isso! O jeito aqui! A forma aqui! Opa! 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 Olha isso aqui, pessoal! Cara, deixa eu apagar aqui as minhas lanternas! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Eu peço licença aqui do local! Eu peço licença aqui do local! Olha isso, cara! Olha isso! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu tô fazendo o resgate dessa rosa Você é louco pra mim, deu, cara Eu peço que nada me acompanhe aqui Até a próxima Mais uma memória Sobrenatural Você é louco pra mim, deu Tô exausto, cara, esgotado Da esquerda pra direita O tio abre a porta de entrada nesse lugar Apareça aqui, espírito Porque eu te retenho Da direita pra esquerda Kill me again, Mr. Bartender, please I need a shot and I'm begging on my knees The way to fight is one battle at the time You may have won today, but I see you at the finish line All is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war All is fair in love and war If you can't stand the heat, don't come in the kitchen If you can't stand the heat, don't come in the kitchen Bring you pain is my new addiction Been the other way around for far too long Now you're gonna find out what it's like If you can't stand the heat, don't come in the kitchen And you're gonna find out what you're riding to the core All is fair in love and war All is fair in love and war And you're gonna find out what you're riding to the core All is fair in love and war All is fair in love and war Where you put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair All is fair in love and war All is fair in love and war Vem o mundo negro e silencioso, onde nada mais cresce além da raiva Pedaços espalhados, pregos oscuros, uma coroa de espião, só pode ter um rei Braços estendidos, pós esmagados, com o mesmo tópio do pódio humano Acima do corpo, com a coroação de espinhos Acima dos espinhos, o poder de teu coração Em rei Aos olhos tristes de teu rosto, o poder de teu próprio reposto expandido Vencido, em um buraco negro de cario, manda tua luz virar Aos olhos dos ímpios, ele virá Oh, 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 oh Bebola sobre seu...